Olha aí pessoal, como ficou esse, o kit, olha que lindo, que maravilha, no modelinho uma espiral, mega econômico, pra você tá aí vendendo aí num precinho bom, tá, dependendo da cidade onde você mora, quanto é que tá custando o barbante, e eu amei confeccionar, ficou maravilhoso esse kit, e eu vou trazer os outros dois pra você ver, que essa aqui foi a base, né, que eu mostrei, dos três kits de banheiro que eu ia fazer, mostrei só as bases, e agora eu tô mostrando ele concluído aqui pra vocês. Voltei, gente, só pra mostrar pra vocês como ficou a rendinha, né, da capa da tampa do vaso. Peço perdoe a vocês pelo barulho, quero também mostrar como ficou aqui essa partezinha aqui, ó, tá, o acabamento, agora eu vou trazer a outra cor pra vocês verem. Aqui na, no, pelo celular, gente, tá, pra ver que é um, sei lá, não sei, um bordô, um negócio assim, mas ele é um marrom puxado com telha, tá, e eu fiz com esse marronzinho aqui, mas claro, o bico, bem simplesinho mesmo, aí ficou lindo esse kit, ali é a capa do tampa do vaso também, tá, e esse aqui é o encaixe do pé do vaso. Mudei minha espiral também, ó, dejeitinho porque tava dobrado. Isso aqui foi as bases que eu tinha feito, mostrado aqui pra vocês, e foi esse kit de banheiro que eu fiz com essas bases. Agora eu vou mostrar aqui a, atrás, como eu fiz a redinha. Olha, pessoal, como ficou. Caso vocês não queiram fazer desse modelo, porque vai gastar mais barbante, vocês podem fazer do primeiro modelinho que eu fiz, aquele tipo telha de aranha, tá? Mas, super gostei fazer esse modelinho aí, ó. E vou trazer agora o outro kit, né, esse é o segundo kit de banheiro. Agora eu vou trazer o terceiro, todo o modelinho, todo ele, esse aqui, ó, também, o modelinho nosso espiral. Esse aqui eu confeccionei com a linha bandeirante, tá? E o cru foi a Aero Roma. O laranja, o cru foi a Aero Roma. E o laranja foi com o barbante Max Collor, Barroco Max Collor, de 452 metros. E fiz o bico com aquele mesclado laranja que era o... Agora eu não lembro, gente. Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí pra vocês, tá? Esse azul, gente, eu fiz ele com o bandeirante também, né, o azul. E o mesclado, o azul mesclado, todos os mesclados eu fiz da Barroco Max Collor. Tanto o marrom como o laranja. O laranja eu fiz esse aqui, ó, da Milano. Da Aero Roma. No caso aqui é salmão. Aí tá a numeração aqui, ó, da cor, tá? Aí, gente, eu tô trazendo pra vocês, né, a cor é essa. E eu fiz aqui, ó, o encaixe do pé do vaso, tá? O tapete. E a capa da tampa do vaso. A parte de trás eu fiz assim também, ó, e outro detalhe. Aqui, ó, eu usei a princesinha, tá, gente? A linha de polipropileno com o fio dourado. Pra dar esse, fazer esse detalhe, tá? Com picô e pontos baixos. Se vocês gostaram aí, não esquece de comentar, deixar o seu like, tá? E ficou assim, gente. Tô mostrando bem pertinho pra vocês aí, tá? Agora, é isso aí, gente. Se vocês gostarem, são os três kits de banheiro, né? Finalizado. As bases como eu mostrei pra vocês. E dá pra fazer, tá? Com o cone. Eu fiz esse kit aqui e o marrom. Com essa cor aqui. O cru, no caso. É aqui. Ó. Ainda sobrou... Ainda sobrou esse aqui. Deixa eu tirar aqui do saco pra vocês verem. O que sobrou do azul. Eu tô colocando esse aqui dentro desse negócio aqui. Eu guardei o resto, tanto que sobrou, né? Ó. Ainda dá pra fazer bastante coisa ainda. Esse aqui foi o que sobrou. E... Do outro, com o restinho que eu tinha, que deu pra fazer aquela peça lá. O marrom, né? Que é parecido com o telho ou o bordô. No vídeo dá outra cor diferente, mas... É super econômico, né? Ó. E você, quando faz... Um kit desse... Aqui, ó. Eu fiz com cinco carreirinhas no cru. E cinco no azul. Depois, fiz uma carreira de ponto alto. Ponto sobre ponto. E aqui, entre um e outro, eu fiz seis pontos altos. E três correntinhas, tá? E aqui no leque, eu fiz quatro pontos altos desse lado. E quatro pontos altos desse outro. Pra fazer o leque, tá? E é mega econômico aí. Que nem eu falei pra vocês que eu ia falar no final do vídeo. Quanto ia ficar custando cada um desse kit. Então, eu vou vender aqui na cidade onde eu moro. Até o dia 31 desse mês, de julho. A R$ 90,00. Tá na promoção. Esse aqui foi de um cone, tá? O da Aero Roma, do Cru, que vem em 610 metros. Então, sobrou esse aqui que dá pra fazer outro joguinho desse. Com o que sobrou. Tanto o do azul, como o do Cru. Então, aí, surpreendica aí pra vocês. E é isso aí. Beijo no coração. Fica todos com Deus. Não pula anúncio. Se você quiser dar um valeu aí, só é. Clica aí no nome valeu, tá? Pra tá aí ajudando aqui no canal. Seja ajudador aqui do canal. Contribua com o valeu. Ou seja membro, tá? Vocês me perdoem aí. Um pouco aí enrolada. Mas é isso aí, gente. Ó. Não esqueci, tá? Do passo a passo. Do outro tapete. Vou tá trazendo pra vocês. É... Como eu vou confeccionar. Espero que vocês gostem. E em breve estarei trazendo e colocando aqui no canal pra vocês. Esse é o meu próximo vídeo, tá? Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.